Vamos lá de novo. Cheguei. Chegaste. E aí, pessoal, espero que estejam todos bem. Como no vídeo passado eu falei um pouco sobre a dificuldade do idioma aqui na Polônia, então neste seguinte vídeo eu trouxe a minha amiga aqui para falar um pouquinho das suas experiências. Então vamos fazer, assim, algumas perguntas. Esse vídeo foi mesmo só por acaso. Ah, eu sei que estava a me ver com a mesma roupa porque esse vídeo não gravamos no mesmo dia que o vídeo anterior. Então só apareceu assim a ideia e cá está ela para falar um pouquinho da experiência. Então, apresente-se... Eu. Olá, pessoal. Meu nome é... Não vou te chamar. Viviane Smith, a.k.a. Dona da Boca Toda. Vocês estão vendo ela assim, mas ela é uma facéria com as medicina, salva vidas. Então vamos perguntar, vamos saber um pouquinho da experiência dela aqui na Polônia, como é ser uma estudante estrangeira numa sala cheia de pessoas nativas. Ou seja, todo mundo já sabe o colab. Então, Miuriane, como é que foi a sua experiência do primeiro dia de aula aqui na Universidade da Polônia? Ok. O meu primeiro dia de aula, né? Foi bom e ao mesmo tempo muito estranho. Estranho, porque eu não sabia muito bem a língua. Eu estava vindo do ano zero que eu amo de língua, então... A gente não tem muito vocabulário. Então toda a gente sabe que o vocabulário universitário é diferente. Não, 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 não... Não, 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 não... São coisas assim muito específicas, né? Obviamente que a especificidade é em cada ramo, né? Mas é outro nível, bebês. Vamos falar assim, é outro nível. Então a dificuldade de estar a entender os professores, em se comunicar com os colegas, é muito difícil. O primeiro dia eu vou te contar uma história bem rápida. No primeiro dia eu tive aula de patologia, foi numa segunda-feira. Então, quando a pessoa diz o que em português diz o que? Diz o que? Nesse é o inglês, é... É mesmo em português, já! Já é português! Em polaco é... É... Patologia? Patologia, já. Patologia é patologia. Triunfo nética. Já. Triunfo nética? Apenas fonética. Já. Na primeira semana, numa segunda-feira, eu tive aula de patologia. Então, como a pessoa não está habituada, a pessoa não entende bem o idioma, a professora final anunciou que teríamos uma avaliação na próxima aula. Meu Deus! Da mesma matéria. Porque no primeiro dia a matéria já não é pouca, bebê. Já te mandam pesquisar boi de tema, não sei o que. Eu já entendi, já dou vizinha, bebê. O resto... E lembrando aqui que dou vizinha é até amanhã ou até qualquer coisa. Quando a pessoa está se despedindo, então fala dou vizinha. E o resto eu não entendi nada. Cheguei na sala, na outra segunda-feira, já não. Na outra semana. Ah, na outra semana. Vinha saber como sou. E não estudar, bebê. Por que eu não sabia? Porque a pessoa que eu acho que sou estudante é prova. Estudante que é estudante, bom estudante. É, meu Deus! Essa me tocou. Boa necessidade! Claro que eu vou chegar e entrevistar pelo menos o que deu. Já não fala polonês. Tem razão. Nem ver mais o que deu. Eu batava a minha chave já a mandra da sala, bebê. A mandra inteligente. Vou aqui, trago e sei as coisas. A mandra quer dizer a inteligente. Eu cheguei na sala. A professora disse, por favor, se sentem. Se sentem bem ao espaço de, tipo, duas cadeiras. Eu tô... Tá. Sem meses é regra da sala. Sem meses é regra da sala. E aí, no momento quando você tocou aquela prova. No momento, todo mundo, sabe, meter as coisas assim. Eu vou trabalhar assim. Ó, vou começar a me mostrar. Não vai arrumar de contar com as coisas, sabe? Pra quê? Tô bem. É isso que pode começar. Tô bem. Você, pá, como eu falo, sou já a coisa. Arrumei minhas coisas. A professora começou a distribuir. E olha, ela não imprimiu as perguntas. Então, ela disse o quê? Vamos ver se não aditava. E aí, eu digo, uuuh. Primeira pergunta. Solto e as pessoas. Não estou focado de... Ei, não sei falar porra de Deus. Não falei isso. Não falei isso. Me xinga. Eu não sei. Olha lá. Ela aditou cinco perguntas. Eu só fiquei meio macinha. Na primeira? Você quer escrever a primeira? Na primeira. Só escrevi só. Tô. Acabou. O resto... Só escreveu o que é. Acabou. O que é. Acabou. Depois as capiceiras deu conta mesmo que eu tava mal. Ela me chamou. Eu disse. Você não entendi nada. Ela disse. Não tem problema. Eu ouvia. Eu ouvia o teu celular. Ela ficava assim. What? Sua mãe não fala o quê? Ela escreveu. E me deu as perguntas mesmo assim. Não adiantou nada. Bebê. Dibuica. Dibuica aqui é negativa. É a negativa mais baixa daí baixa. Então, nós chamamos de dibuica. Respondendo a tua pergunta. Foi muito bom e engraçado. Porque eu aprendi muito. E também tive que lidar com muitas situações com nós. Ok. Foi fácil ter algum amigo na turma? Hummm. Fácil, fácil. Não foi. A culpa é minha mesmo. No início, não ter nenhuma amiga. Tipo, eu lidava com as minhas colegas, né? Obviamente. Mas eu tinha sempre o receio de estar na minha. De não querer responder muita coisa. As pessoas te olham. E tem muita curiosidade de chegar aqui e perguntar por que tu estás aqui. E eu descobri que é a Polônia. Conta-nos mais sobre isso. Porque eles pensam muito que a África é um país. Então, você também já não fala muito bem o polonês. E está num circo de perguntas. É um pouquinho meio que estranho. Então, você já criou uma capa. Uma pagueira. Estou ótima. Eu não quero nada a essas coisas aqui. Nem encontro. Nem encontro. Ninguém me pergunta. Mas, depois, eu tive super colegas. Eu tenho até hoje. Bárbara, Carol, Patrícia. São pessoas que me acompanham todos os dias. Mesmo quando, às vezes, eu estou doente, né? Eu sou menina. Eu, geralmente, prefiro fazer amizades com os rapazes. Não sei. Por quê? Outro segredo. Desculpa, meu amor. Outro segredo. Na minha sala não tem rapazes. Agora sim. Agora sim. Não sei. Sei mesmo que somos diferentes. Mas, eu prefiro fazer amizades com os rapazes do que com as meninas. É bem mais fácil também. Eu acho que, nesse tempo todo, eu só tenho duas. Não digo que são minhas amigas, né? Mas, são minhas colegas. São duas, mesmo assim, próximas. Que as pessoas se mandam mensagem. Pra saber como é que está e tudo mais. Mas, a amizade mesmo é com os rapazes. Às vezes, me escreve. Olha, estou a correr. Não sei quem. Me manda um vídeo. Olha, estou a correr. Aqui, não quer ir correr. Olha, você tá com os rapazes agora. Com as meninas, né? Não, não tem meninas. Minhas colegas são mais covas. Beijo, meninas. Me manda esse vídeo pra vocês assistirem. Ok? Nem vou entender. Ah, vai televisão. Como é que foi a tua primeira impressão logo que chegaste aqui na Colômbia? Você saiu do aeroporto e pá. Se deparaste com Varsôvia. Eu vou falar. Sinceridade acima de tudo. Óbvio. Porque muitas das vezes nós temos muitas fantasias na nossa cabeça. Pelo menos na minha, né? Não é nada coisa do outro mundo. Pelo menos... Na tua opinião. Na minha opinião. Pelo que eu vejo. Porque muitas das vezes nós ficamos assim. Ah, Europa. É uma coisa normal. Grisim. É uma cidade muita, comum, como qualquer uma. Obviamente, tem algumas questões de organização nível mais elevado também, né? Mas não... Organização de peso. Não tive aqueles patos assim. Ai. A diferença é se você botou ou não vai em frente. Obviamente, a sensação é diferente. Mas não foi uma sensação também de euforia, nem de tristeza. Não se explica. No vídeo passado, eu falei sobre o idioma. Sim. Disse que os idiomas... O idioma não são idiomas. O idioma daqui, sim. É um dos mais difíceis, não sei o quê. E você concorda com essa opinião? E se encontra na lista dos 10 idiomas mais difíceis. É pra eles entenderem? Não, não, não. Entende? Vamos pra parte. Vamos pra parte. Isso aqui não é um mito, galera. Isso é uma realidade, ok? Isso já é o primeiro ponto. Sim, é difícil. Até os próprios polonais sabem disso. E não é por acaso ele chegar aí. Você tem um amigo polaco, né? A primeira impressão, ele chegar aqui e vai te dizer, ó. Eu ou qualquer outra língua. Senão você já deve. A gente fala inglês. Porque eles sabem mesmo que o polonês não é. Fácil. Então, quando eles veem algum estrangeiro a falar o polonês, né? Minimamente bem. É uma nota de crime que eu falo bem o polonês. É. Então, é louvado. É difícil. Eu concordo. Eu assino. É muito carinho do polonês. Só que eles também, não sei se é próprio de quase todos os europeus, né? Mas eles, tipo... Você só lhe falou mesmo bom dia. Só lhe falaram de em dobro. Ele só falou de em dobro. E você também só lhe respondeu de em dobro. E eles já falam... Uau! Como você fala muito bem, o polaco! Meu Deus! Eu só falei bom dia. Só para me falar que ficou muito bem. Você já passou muito, né? Eu passo muito isso todos os dias. Todos os dias. Principalmente quando eu estou no hospital, estou em frente a uma paciente. Porque eu acho que as pacientes não esperam que eu tenha uma comunicação. Principalmente no seu idioma. Então, quando eu começo a desenvolver as questões, fazer um viagem, né? Entrevista. Ok. Viagem e entrevista. Entrevista em polonês. Então... Eu acho que elas se sentem... Como você diz em português? Em português, tinta? O quê? Em português? Você não me falou nada. Espera, espera. Pode ser difícil. Orgulhosas? E também... Orgulhosas? Acho que essa é a palavra. Orgulhosas por estarem diante de uma pessoa que não é nativa. Mas que consegue realizar um trabalho. Ou conseguir realizar minimamente uma comunicação. Sim. Eu fiz. Fiz, mas não é impossível. Fiz, mas não é impossível. Sim. 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 Mais uma coisa sobre a língua polaca. Eu acho, né? Uma dica para vocês. Não tenham medo de falar. Não tenham medo de errar. Errar até mesmo na nossa língua. Nós erramos todos os dias. Comunicação é isso. Tentar, tentar, tentar até atentar. Sim. E o Polinesco seja difícil. Se você criar barreira. Eu falo isso. Pois, criar sua própria. Você não vai ter evoluído de maneira nenhuma. Se você estiver com receio. Eu sei que muita gente, obviamente, está aqui. E está no primeiro ano. Ou se calhar no segundo. Porque está no segundo ano também. E é difícil. O princípio do segundo ano é difícil. E é difícil. Olha lá. Não se sente intimidado com o que as pessoas vão falar. Porque vão te dizer assim mesmo. Vão te dizer. Você, você não sabe. Não deveria estar aqui a estudar. Vai procurar no sítio que falam inglês. Ou que para você estudar lá. Ou que falam teu idioma. Não tinhas que vir aqui na Polônia. Espera um minuto. Quem é você? Então, você não se intimida. Se você errar. Ainda goste do teu erro. Não fica aí. Porque, ah. Não sei. Não sei. Eu nunca mais vou falar. Vai reprovar o bebê. Se der na cabeça dela. Não. Eu estou fazendo a cabeça dela. Eu não vou cortar. E outra coisa. Não se sinta mal. Se você é repitidiano. Isso é ruim. Não se sinta mal. Isso aqui de falar mil vezes. Você é repitidiano. Você é seu mal formado. Então, se você não tiver conseguido. Você tem a mesma capacidade. De admitir tudo. Não conseguir. Ou repetir. Mas tudo mais melhorar. Isso é importante. Você saber. Então, estamos aqui. Porque você não tem capacidade. De acimação. É simplesmente. Uma questão também. De adaptação. Obviamente. Tem que desfrutar mais. Mas é uma questão. De adaptação. É isso. Então. Foi isso. Espero que tenham gostado. Da presença aqui. Da. Mamassota. Miuriame. Mamassota. Que é dona da boca toda. Ela mesmo. Então. Qualquer coisa. Na área da saúde. Então. Vamos ficar por aqui. E. Obrigado por assistirem. E. Se tiver alguma pergunta. Claro. Como a maioria de vocês. Gostar de enviar no off. Pode enviar mesmo. Aqui. Nos comentários. Nos comentários. E. Faremos um outro vídeo. Talvez. Já responder. As mesmas perguntas. Então. Fiquem bem. E nos vemos. Nos próximos vídeos. Tem vídeos em bolacos aqui. É só assistirem. Claro. Tem legendas em português. Então. Tá tranquilo. Meu sonho. Por favor. Eu vou deixar o Instagram dela aqui. Na descrição. E. Muito like. Tá bom. Então. Foi esse vídeo. E. Nos vemos na próxima. Acho que ela já não tem mais nada para falar. Então. Tchau. Foi. Foi. Tomara que tenha gravado. Ah. Gravou. E. Diz.